Fim da novela! Agora é definitivo! Flamengo acerta a venda do atacante Lincoln para o vice-el-coube do Japão. Saiba valores, tempo de contrato e quanto o rubro negro pode faturar com o atleta no futuro. Após vazamento de informações, presidente Rodolfo Landim investiga quem está passando informações de dentro do clube. E mais, Rogério Senne faz reunião com o elenco por cerca de 20 minutos para dar a volta por cima. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, cola, cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, é muito importante a sua inscrição aqui embaixo. Tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes sociais. Assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Sem mais delongas, fim da novela! Depois de indas e vindas, o Flamengo acertou a venda em definitivo do atacante Lincoln para o vice-el-coube do Japão. É o mesmo time do Iniesta. O Iniesta está jogando por lá, ele que passou pelo Barcelona e também pela seleção espanhola. Rapaz, quem diria? O Iniesta enfiando bola para o Lincoln. O Lincoln agora vai jogar no Japão. A informação em primeira mão foi do meu amigo, meu colega Léo Burlar, do jornal UOL. E você vai entender aqui como foi essa operação. Diferente das conversas iniciais por empréstimo, o Flamengo fez uma contra-proposta para o clube japonês. E agora sim o clube aceitou comprar Lincoln. Era um jogador que estava na barca para sair. O Flamengo que vai passar por uma reformulação no elenco. Tem muito torcedor aí comemorando. Infelizmente o Lincoln não deu certo nos profissionais. Na base arrebentava, mas é uma série de problemas aí que a gente vai passar aqui 5, 6, 7, 10 vídeos explicando os erros cometidos na transição do Lincoln, da base para os profissionais. 3 milhões de dólares por 75% dos direitos de Lincoln. O Flamengo fica com 25% para uma futura venda. E a gente fez uma conversão aqui para o real. 3 milhões de dólares dá aproximadamente 16 milhões de reais na conversão de hoje. O Viseu Coupe está assinando aí com o Lincoln um contrato de 3 anos. E pode renovar por mais 2. O Lincoln já foi liberado pelo Flamengo. Ele estava na base, treinando com a base. Ele foi liberado para resolver toda essa questão aí de papelada. Ele vai ter que morar em um outro país. E nós estamos falando do Japão, né? Do outro lado do mundo. E ele vai precisar aí se readaptar. São 16 milhões de reais e serão pagos, parcelados em 2021. O Flamengo, então, vai receber isso aí pelo Lincoln. E o negócio foi sacramentado. O Flamengo aguarda apenas a documentação, né? Para tudo ficar assinado, bonitinho. E o Lincoln se transferir oficialmente para o Viseu Coupe do Japão. Todo jogador que sai do Flamengo, apesar de não ter dado muito resultado no profissional, é sempre um ativo do clube. E a gente aqui, como profissional e ser humano, a gente deseja boa sorte para o Lincoln nessa nova trajetória na carreira. Martelo batido, negócio fechado. O Lincoln vai jogar com o Iniesta no Japão, lá no Viseu Coupe. Pede uns conselhos aí para o Zico, rapaz. O Zico que é o rei do Flamengo, é o rei lá no Japão. Ele que começou com o futebol lá no Japão. E o Galinho de Quintino vai te dar aí muitas dicas, hein, ô Lincoln? Olha aqui, os atletas do Flamengo se reuniram com o Rogério Senne. Foi uma reunião entre Rogério Senne, a comissão técnica e o elenco. O Rogério Senne está tentando entender o que está dando de errado. O treino é uma coisa, o jogo é outra. O Flamengo cria muitas oportunidades, mas não consegue vencer as partidas. Um ponto conquistado nos últimos três jogos. Foi uma reunião séria, olho no olho, com a comissão técnica, os auxiliares de Rogério Senne, o próprio treinador e todo o elenco. Essa reunião aconteceu antes do treinamento e foi uma reunião logo após os protestos do Ninho, as críticas da imprensa, da torcida e os jogadores estão mordidos. Que seja a hora da virada, esse jogo contra o Goiás, segunda-feira. Matematicamente, o Flamengo ainda tem chance de ser campeão. Porque tem muito confronto, Inter e São Paulo, Palmeiras e São Paulo, e o Flamengo ainda tem um jogo a menos contra o Grêmio. Então, ainda dá, só que tem que fazer por onde? Começar agora. Tem muito torcedor que não acredita mais, já jogou a toalha. Mas o meu papel aqui é acreditar até o fim. A gente aqui encerra com uma última informação. O presidente do Clube de Regatas do Flamengo, Rodolfo Landin, ele não está gostando dos vazamentos que estão acontecendo dentro do próprio clube. E vazam de tudo. Eu até anotei aqui para não me perder. Olha, os caras vazam. Documento oficial de jogador, transferência em andamento, negociação, o trabalho, o treino do Rogério Senne. Eles vazam. Discurso de jogador no vestiário, escalação antes da hora. Tudo eles vazam no Flamengo. Até reunião de dirigentes. E o Landin está a pé da vida com toda essa situação. E está tentando descobrir quem é o X9. Quem está vazando informação de dentro do clube. E, gente, isso é muito grave. E não é de hoje, presidente Rodolfo Landin. Por que o senhor só acordou agora? Porque em 2019 estava tudo bem, ganhando tudo. Tinha vazamento do mesmo jeito. Só que o Jorge Azul não deixava. 2020, início, foi legal. Segundo semestre, todos sabem, não preciso repetir. O senhor não conseguiu descobrir só agora? Bom, antes de tarde do que nunca. Mas eu espero que o senhor encontre aí quem é esse X9, que está acabando com o Flamengo. E esse X9 pode ser um jogador, pode ser um empresário de um jogador, pode ser um funcionário do clube que recebe cargo remunerado, pode ser um dirigente do Flamengo, pode ser qualquer pessoa infiltrada, que recebe do clube, que está lá no dia a dia, dando tapinha nas costas, vamos lá, vamos ser campeão, eu sou Flamengo. Pode ser qualquer um. Tem que arrancar na raiz. Por quê? Do jeito que está, não dá. O clube, inclusive, divulgou através do seu site, das redes sociais, uma nota em repúdio às informações do jornal O Dia sobre as panelas no Flamengo. A panela de 85, a panela da igreja, os líderes que comandam, pedem para mudar treino. E o Flamengo fez questão de negar essa informação do jornal O Dia. Foi até a informação do Venê Casagrande. Mas alguém está lá dentro do Flamengo fazendo esse desserviço ao clube. X9. Tem que acabar, hein? Alô, presidente Rodolfo Landim? Vamos investigar isso aí direitinho? Pelo amor de Deus, o senhor é o presidente. O senhor tem que saber o que está acontecendo no clube, quem está fazendo isso, quem está fazendo aquilo. Porque o torcedor não pode pagar. Tá bom? Grande abraço, saudações rubro-negras. A qualquer momento, voltaremos com novas informações do nosso Mengão. Porque isso aqui é Flamengo. Tchau, tchau. Iagles,